Joga a mãozinha, bate na palma, bate na palma na mão É assim ó Sou alguém apaixonado que nasceu pra dar amor Que ama desesperado, um maluco sonhado O que ainda ama é cavaleiro, escreve carta e manda flor Eu já não sei o que fazer pra poder te mostrar Quero um sol, é só pedir, quero a lua eu vou buscar Eu sou capaz de qualquer coisa pra poder te namorar É só pedir que eu vou te dar Pede um beijo que eu vou, pede correndo que eu vou Minha florzinha eu quero ser, cerveja flor Pede carinho que eu dou, um bom amante que eu sou E a nossa vida vai ser como um mar de amor Eu já não sei o que fazer pra poder te conquistar Eu já não sei o que fazer pra poder te conquistar Qualquer coisa pra poder te namorar É só pedir que eu vou te dar Pede um beijo que eu vou, pede correndo que eu vou Minha florzinha eu quero ser, cerveja flor Pede carinho que eu vou, pede carinho que eu sou Uh, 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 uh Mas me perdi, me envolvi com outro alguém E o que fazer pra te ter de volta aqui, meu amor? Por tantos caminhos errados andei Inúmeras vezes eu sei que falhei E eu não sou perfeito Mas desejo por você lutar E dou o melhor pra te ver regressar Te merecer e conquistar Melhor de mim eu dou a ti Esse amor corre em minhas veias Me prendeu sempre em sua teia O melhor de mim Por amor a ti É você minha escolhida Não me vejo sem você na vida E dou o melhor de mim Meu amor maior sem fim Por tantos caminhos errados andei Inúmeras vezes eu sei que falhei E eu não sou perfeito Mas desejo por você lutar E dou o melhor de mim E dou o melhor pra te ver regressar Te merecer e reconquistar Melhor de mim eu dou a ti Esse amor corre em minhas veias Esse amor corre em minhas veias Me prendeu sempre em sua teia O melhor de mim por amor a ti É você minha escolhida É você minha escolhida O melhor de mim por amor a ti O melhor de mim por amor a ti Sempre ao seu lado estarei Melhor de mim eu dou a ti Esse amor corre em minhas veias Me prendeu sempre em minhas veias Me prendeu sempre em sua teia O melhor de mim por amor a ti O melhor de mim por amor a ti É você minha escolhida Não me vejo sem você na vida Te dou o melhor de mim Meu amor maior sem fim Meu amor maior sem fim O esquisito é você ter perdido esse sono Há uma semana Vou aqui sem dormir Resistindo aquele tempo Que você me pediu quando disse Que não tinha mais sentimento Na sua última foto Sua legenda dizia assim Eu só quero ser feliz E se eu fosse comentar Seria assim Que jeito cê vai ser feliz Sem Parece pessoal Mas pra mim não é normal Você atualiza essa sua vida E me deixa pro final Parece pessoal Mas pra mim não é normal Você atualiza essa sua vida E me deixa pro final Só te faço um pedido Deixa eu virar só um amigo Artigo de decoração Eu tô aqui Na sala de espera do seu coração Na sua última foto Sua legenda dizia assim Eu só quero ser feliz E se eu fosse comentar Seria assim Que jeito cê vai ser feliz Sem Sem Parece pessoal Mas pra mim não é normal Você atualiza essa sua vida Você atualiza essa sua vida E me deixa pro final Parece pessoal Parece pessoal Mas pra mim não é normal Mas pra mim não é normal Você atualiza essa sua vida E me deixa pro final Só te faço um pedido Deixa eu virar só um amigo Artigo de decoração Eu tô aqui Na sala de espera do seu coração Na sala de espera do seu coração Na sala de espera do seu coração Primeiramente com as suas águas Já me machuca tanto Já me machuca tanto As suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Estou correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com o mesmo troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando corte São dois corações Diz pro tanto Quem é o mais forte Agora o Bruno e o Marroa Lindo Lindo Obrigado Obrigado Brasil por esse cara Que vocês tem com a gente Com o Diego do Toro Com o Bruno Marrone A música mais tocada do Brasil Parabéns 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 Primeiramente com as suas águas Já me machucam Já me machucam tanto Suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Você não leva me atacando E eu só com um peixe do outro Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando corte São dois corações Disfrutando quem é o mais forte Você com raiva me atacando E eu só com um peixe do outro Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando corte São dois corações Disfrutando quem é o mais forte São dois corações São dois corações Disfrutando quem é o mais forte Obrigado Bruno Marron Obrigado Brasil Obrigado Tartarinho Obrigado gente Graças a Deus Eu sou possível Eu sou possível Eu sou possível Temer Vai procurar Alguma coisa leve Pra comer Sua cabeça anda Sem ter tempo pra pensar Que antes era gente Hoje é vida singular E agora Pra quem tá solteiro, cidade grande é foda Eu sei que ela tá na cidade vizinha, mas eu preciso da boca dela na minha Ai, 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 ai Talvez essa hora saiu do banho pra ser algum não, pra sair com as amigas Ai, 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 ai Tomara que saia e dê tudo errado e volte mais cedo sem ninguém do seu lado Tomara que saia e dê tudo errado e sinta saudades aqui do meu quarto Sua cabeça anda sem ter tempo pra pensar que antes era a gente e hoje é vida singular E agora? E agora? Pra quem tá solteiro, cidade grande é foda Eu sei que ela tá na cidade vizinha, mas eu preciso da boca dela na minha Ai, 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 ai Talvez essa hora saiu do banho pra ser algum não, pra sair com as amigas Tomara que saia e dê tudo errado e volte mais cedo sem ninguém do seu lado Tomara que saia e dê tudo errado e sinta saudades aqui do meu quarto Tomara que saia e dê tudo errado e sinta saudades aqui do meu quarto Sempre que você quiser lembrar de mim, olha bem no fundo do seu coração Pegue o CD na prateleira, põe a nossa preferida sertaneja Sempre que você quiser lembrar de mim, deixa e toma conta do ambiente, a emoção Olha para a nossa foto em Paris, no tempo que a gente não sabia era feliz Nunca se esqueça, eu também lembro de você, no comercial com uma modelo na TV De toda sua beleza, que era estonteante da cor das suas unhas, dos seus cabelos grandes E se quiser voltar pra reviver tudo outra vez Você tem meu telefone, o endereço e talvez mais cedo ou mais tarde a gente se encontra na rua E ai você vai ver que a vontade é minha e sua Só Deus, eu e você, vamos saber quando a gente se encontrar e bater a realidade, o que vai ser Não queira pensar em dizer não, seu corpo frio, eu esquento no colchão É só querer, eu tô disposto a te trazer felicidade e dar luz a sua escuridão Sempre que você quiser lembrar de mim, olha bem no fundo do seu coração Pegue o CD na prateleira, põe a nossa preferida sertaneja Sempre que você quiser lembrar de mim, deixa e toma conta do ambiente, a emoção Olha para a nossa foto em Paris, do tempo que a gente não sabia era feliz Nunca se esqueça, eu também lembro de você No comercial com uma modelo na TV De toda sua beleza, que era estonteante da cor das suas unhas, dos seus cabelos grandes E se quiser voltar pra reviver tudo outra vez Você tem meu telefone, o endereço e talvez Mais cedo ou mais tarde a gente se encontra na rua E ai você vai ver que a vontade é minha e sua Não queira parar o que é pra acontecer Só Deus, eu e você, vamos saber Quando a gente se encontrar e bater a realidade, o que vai ser Não queira pensar em dizer não Seu corpo frio, eu esquento no colchão É só querer, eu tô disposta a te trazer felicidade E dar luz à sua escuridão Se liga na revolta e na superação Olha aqui pra mim Pra cá e pra lá no quarto, nesse brilho danado Eu não levantei, nem vou levantar É desesperador Essa situação, cadê o bom senso do seu coração? Já dá pra parar, é um milagre aqui Ah tá, me resolve sumir, então tá Você só não levou essa casa porque não dava pra carregar Nunca pensou em mim, nunca Só me deixou um eco e mais nada Me prometeu vida toda e me deixou Na metade da estrada Mas esse sofrimento tem dia, hora e minuto contado Eu vou sofrer o resto desse dia Porque tudo serve de aprendizado Amanhã eu levanto do chão Amanhã eu levanto do chão E encho essa casa de imóveis Passo álcool em mim, na parede, no teto Eu gasto uma caixa, mas me desenfeto Nem toda dor é constante Nem toda porta é pra sempre na estante Nem toda porta é pra sempre na estante Nunca pensou em mim, nunca Só me deixou um eco e mais nada Me prometeu vida toda e me deixou Na metade da estrada Mas esse sofrimento tem dia, hora e minuto contado Eu vou sofrer o resto desse dia Porque tudo serve de aprendizado Amanhã eu levanto do chão E encho essa casa de imóveis Passo álcool em mim, na parede, no teto Eu gasto uma caixa, mas me desenfeto Nem toda dor é constante Nem toda porta é pra sempre na estante Nem toda porta é pra sempre na estante Lembra quando eu te falei pra não gostar de mim Que meu temperamento era difícil Não foi falta de aviso Foi invocar comigo Logo você Que já enganou tantos corações Inclusive o meu Que tolo fui eu É a lei do retorno Olha eu te encontrando de novo Você Só foi mais uma peça pro meu cabra cabeça Coisa de momento Simples, passatempo, flashback de sentimentos Você Só foi mais uma peça pro meu cabra cabeça Não encaixa mais O que aconteceu agora Esquece e ficou pra trás É logo você Que já enganou tantos corações Inclusive o meu Que tolo fui eu É a lei do retorno Olha eu te encontrando de novo Você Só foi mais uma peça pro meu cabra cabeça Não encaixa não encaixa mais O que aconteceu agora Esquece e ficou pra trás Não encaixa mais Não encaixa mais Suas palavras Suas palavras não me cortam Mas me ferem Eu não tô feliz Bicha limpa de saudade De cabeça e de cabeça Se forço que eu saí Eu não tô feliz Se você também Não vou recair Não vou recair Mas já você vai precisar de mim E dou a quem doer No caso eu Ainda embora com minha bicha limpa Saudade e saudade Saudade de café serguida Eu vou sofrer Mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Que eu saí E dou a porrazinho embora A porrazinho do embaixador Seu Jonas esticado Júlio do Paredão Petróleo É do meu Calirinho É do meu José do Ná Olha só Falei que não chapava chapéu Falei que não chorava Chorei Em minha língua de novo Outra vez Falei que não ligava Liguei Falei que não voltava Voltei Essa minha história Dava um livro É só beber Que eu esqueço Prometido E se quero um conselho Não diga dessa água Nunca beberês Lá que beberês É pra agradecer Era pra ser um gole Eu me afoguei Não diga dessa água Nunca beberês Lá que beberês É pra agradecer Era pra ser um gole Eu me afoguei Falei que não chapava chapéu Falei que não chorava Chorei Queimei a língua de novo Outra vez Falei que não ligava Liguei Falei que não voltava Desculpei Essa minha história Dava um livro É só beber Que eu esqueço Prometido Prometido E se quero um conselho Não diga dessa água Nunca beberês Vai que beberês É pra agradecer Era pra ser um gole Eu me afoguei Não diga dessa água Nunca beberês Vai que beberês É pra agradecer Era pra ser um gole Eu me afoguei Vai que beberês É pra agradecer Era pra ser um gole Eu me afoguei Não diga dessa água Nunca beberês Vai que beberês Era pra ser um gole Eu me afoguei Tô indo lá na loja agora Cancelar o pedido Já não tem mais sentido Depois de tudo que ela me fez A cama, o guarda-roupa E a geladeira Que ela escolheu Não precisa entregar E eu Vou fazer uma alteração Vendedor Eu sei que você não é culpado de nada Eu não vou te deixar no prejuízo Entrega lá em casa Uma cama de solteiro Só um travesseiro No lugar da geladeira Manda um frigobar Um guarda-roupa Duas portas Sei que ela não volta Nem precisa dessa mesa de janta Uma cama de solteiro Só um travesseiro No lugar da geladeira Manda um frigobar Um guarda-roupa Duas portas Sei que ela não volta Só me perdoa Mas vou ter que cancelar Ela acabou de me deixar Tô indo lá na loja agora Cancelar o pedido Já não tem mais sentido Depois de tudo que ela me fez A camoada A roupa e a geladeira Que ela escolheu Não precisa entregar E eu Vou fazer uma alteração Vendedor Eu sei que você não é culpado de nada E eu não vou te deixar No prejuízo Entrega lá em casa Uma cama de solteiro Só um travesseiro No lugar da geladeira Manda um frigobar Um guarda-roupa Duas portas Sei que ela não volta Nem precisa dessa mesa de janta Uma cama de solteiro Só um travesseiro No lugar da geladeira Manda um frigobar Um guarda-roupa Duas portas Sei que ela não volta Nem precisa doar Mas vou ter que cancelar Ela acabou de me deixar Qualquer um em meu lugar Deixaria do jeito que tá Você fica carente Eu te uso e te devolvo Pro seu titular Seria um jeito certo Se meu coração Fosse um pouco mais esperto Não batesse em beat forte Onde tem que ser discreto Enxergasse o sentimento em corpo O que teoricamente tinha que ser Apenas um objetivo Como é que faz Como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz Como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais do que o ser Que só faz amor selvagem Quero te ver acordar Sem maquiagem Seria um jeito certo Se meu coração Fosse um pouco mais esperto Não batesse em beat forte Onde tem que ser discreto Enxergasse o sentimento em corpo Que teoricamente tinha que ser Apenas um objetivo Como é que faz Como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz Como é que faz Como é que faz Como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz 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 Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais do que o ser Que só faz amor selvagem Quero te ver acordar Sem maquiagem Como é que faz 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 Do que adianta Tu apaga meu contato Se na tua mente ainda tá decorado E você roda, roda E vem para aqui do meu lado Mudar de beijo, de corpo e de cama Mas o coração não muda quem ama E quando acaba a balada adivinha quem é que tu chama Sou eu E todo mundo sabe que tu nunca me esqueceu Tu sabe porque na minha cama sua noite termina É que eu sou o ex da sua vida É que eu sou o ex da sua vida Porque dos seus contadinhos é pra mim que tu liga É que eu sou o ex da sua vida É que eu sou o ex da sua vida A gente nunca termina Do que adianta tu apaga meu contato Se na tua mente ainda tá decorado E você roda a roda e vem para aqui do meu lado Mudar de beijo, de corpo e de cama Mas o coração não muda quem ama E quando acaba a balada adivinha quem é que tu chama Sou eu E todo mundo sabe que tu nunca me esqueceu Tu sabe porque na minha cama sua noite termina É que eu sou o ex da sua vida É que eu sou o ex da sua vida É que eu sou o ex da sua vida Porque dos seus contadinhos é pra mim que tu liga É que eu sou o ex da sua vida É que eu sou o ex da sua vida Tu sabe porque na minha cama sua noite termina É que eu sou o ex da sua vida É que eu sou o ex da sua vida É que eu sou o ex da sua vida Porque dos seus contadinhos é pra mim que tu liga É que eu sou o ex da sua vida É que eu sou o ex da sua vida A gente nunca termina É que eu sou o ex da sua vida É que eu sou o ex da sua vida É que eu sou o ex da sua vida Se uma canção me lembrar Troque o CD Não ouça mais Se um perfume me recordar Troque de marca Não use mais Já que me tocou Por um outro alguém Substituir É o que te convém Mas quando o coração Não me enxergar Vai te deixar louca de saudade O coração Vai me desechar E te deixar louca de saudade Louca de saudade Eu quero ver então Se vai poder trocar de coração Se algum lugar me lembrar Troque de roda Não passa Se um filme me recordar Troque o canal É só desligar Já que me trocou Por um outro alguém Soube É só desligar É o que te convém Eu quero ver então Eu quero ver então Se vai poder trocar de coração Mas quando o coração Mas quando o coração Não me enxergar Vai te deixar louca de saudade Vai te deixar louca de saudade Louca de saudade Vai te deixar louca de saudade Eu quero ver então Te vai poder trocar de coração Te vai poder trocar de coração Mas quando o coração Não me enxergar Não me enxergar Não me enxergar Louca de saudade Eu quero ver então Se vai Eu quero ver então Se vai poder trocar de coração Lodolfo Lodolfo Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa Vendo você beijar e eu ficar com outra pessoa Não vou não, já dispensei a gata que eu tava Eu vim pra, fui pra beber e passar Tô sofrendo na noite, cê tá batendo muito mais que grave Tô som do paleta, eu tô Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Enquanto só no paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Pra São Galano de Recife, não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim pra, fui pra beber e passar raiva Tô sofrendo na noite, cê tá batendo muito mais que grave Enquanto só no paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Enquanto só no paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Queria mandar um abraço também pra meu comandante Tô sofrendo na noite, cê gasta o seu batom de cereja Correio Cê gasta o seu batom de cereja Se for pra beber pouco, nem vi Ai, 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 cê pensa que eu sou louco, ela é mais Estrago a pessoa amada em sete dias Se for pra voltar cedo, ela não vai Se for pra beber pouco, nem vi Ai, 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 cê pensa que eu sou louco, ela é mais Estrago a pessoa amada em sete dias Vai desandar porque meu jeito doido bagunçou com ela Pra quem não bebia quero ver tirar o copo da mão dela Tira o copo da mão dela Se for pra voltar cedo ela não vai Se for pra beber pouco nem vir Ai ai, cê pensa que eu sou louco ela é mais Estrago a pessoa amada em sete dias Se for pra voltar cedo ela não vai Se for pra beber pouco nem vir Ai ai, cê pensa que eu sou louco ela é mais Estrago a pessoa amada em sete dias Se for pra voltar cedo ela não vai Se for pra beber pouco nem vir Ai ai, cê pensa que eu sou louco ela é mais Estrago a pessoa amada em sete dias Se for pra voltar cedo ela não vai Não vai, cê pensa que eu sou louco ela é mais Estrago a pessoa amada em sete dias Estrago a pessoa amada em sete dias Tira o copo da novela Parece que agora tudo faz sentido A vida até ficou de boa comigo Te encontrei assim, perdida em desengano A sorte apareceu depois de tantos anos Seu mal agora é meu lar E aonde já não tinha muro Você plantou, foi, foi e resolveu Pegar, ia, ia, lá Como é que pode Eu ter perdido tanto tempo E o corpo do meu coração Sempre de mão em mão Batia, batia, mas sem sentimento Como é que pode A gente ter dado tão certo Juntando os nossos defeitos O amor fica perfeito As almas assim merecem estar perto Demorou, mas a gente trocou Parece que agora tudo faz sentido A vida até ficou de boa comigo Te encontrei assim perdida em desengano A sorte apareceu depois de tantos anos Seu mal agora é meu lar E aonde já não tinha muro Você plantou, foi, foi e resolveu Pegar, ia, ia, lá Como é que pode Eu ter perdido tanto tempo E o corpo do meu coração Sempre de mão em mão Batia, batia, mas sem sentimento Como é que pode Como é que pode A gente ter dado tão certo Juntando os nossos defeitos O amor fica perfeito As almas assim merecem estar perto Demorou, mas a gente trocou E essa é pra machucar coração apaixonado aqui Feito uma tatuagem Você ficou no meu coração E por mais que eu disfarce Não dá pra fugir Dessa paixão Tem noites que eu não durmo Que eu não durmo direito Ficou rolando na cama Sentindo o seu corpo Sentindo o seu cheiro É mesmo uma loucura Choro e me desespero Quando amanhece o dia Estou quase louco Porque te quero Pra cima! Vida da minha vida Minha cara metade Depois que você foi embora Não posso esconder Morro de saudade Paixão da minha vida Paixão da minha vida É zoar que respiro Minha alma gêmea bandida Volta que eu te preciso Feito uma tatuagem Você ficou no meu coração E por mais que eu disfarce Não dá pra fugir Não dá pra fugir Dessa paixão Tem noites que eu não durmo Eu não durmo direito Fico rolando na cama Sentindo o seu corpo Sentindo o seu cheiro É mesmo uma loucura Choro e me desespero Quando amanhece o dia Estou quase louco Porque te quero Vida da minha vida Minha cara metade Depois que você foi embora Não posso esconder Morro de saudade Paixão da minha vida É zoar que respiro Minha alma gêmea bandida Volta que eu te preciso Minha alma gêmea bandida Minha alma gêmea bandida Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Vocês com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem procurando o porte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem procurando o porte São dois corações disputando quem é o mais forte As músicas mais tocadas do Brasil por um bom tempo, viu? Bonita demais essa música, né? Primeiramente o ar de suas armas Já me machuca tanto suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem violão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem procurando o porte São dois corações disputando quem é o mais forte São dois corações disputando quem é o mais forte Fute do cabaco O alagoano estourado Quando você me toca não arrepia a pele Suas palavras não me cortam, mas me ferem E eu não tô feliz, você tá bem A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal E dou a quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha bicha limpa De saudade e de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim E dou a quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha bicha limpa De saudade e de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar o fundo desse poço que eu saí Quando você me toca não arrepia a pele Suas palavras não me cortam, mas me ferem E eu não tô feliz, você tá bem A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal E no momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal E dou a quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha bicha limpa De saudade e de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Eu vou sofrer, mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí É um notazinho parado de amor Que estourou, foi embaixador Normal Quando tocam no seu nome o mundo de assunto Respondo, ignorante, não, a gente não tá junto Evito de andar em lugares que andei com você Mas é só desbloquear o meu celular Que vem notícia A gente tá aparecendo Fim de namoro de artista Toda hora vem o chato me enchendo de porquê Por que que acabou? Por que não volta? Por que, por que? Que eu não sei responder Eu só fico puto porque o povo acha que eu nasci grudado em você Eles só sabem ver As pingas que eu tomo e os tombo que eu levo Ninguém quer saber Os tombo ninguém nunca vê E a rasteira quem deu foi você E a rasteira quem deu foi você É melhor eu parar por aqui Daqui a pouco é caminho sem volta Você sabe prender uma boca sem usar algema, sem usar gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta, só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida É que o seu perfil De querer uma noite e mais nada Não combina com a minha vida calma Você fica comigo um dia e o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite e mais nada Não combina com a minha vida calma Você fica comigo um dia e o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser esse cara É melhor eu parar por aqui Daqui a pouco é caminho sem volta Você sabe prender uma boca sem usar algema, sem usar gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta, só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida É que o seu perfil De querer uma noite e mais nada Não combina com a minha vida calma Você fica comigo um dia e o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite e mais nada Não combina com a minha vida calma Você fica comigo um dia e o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser esse cara Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê O cara assim que ela me chamava E o apelido da linha usava de preciso de esquecer Segura Gustavo Lima Amor não é segredo entre a gente E o meu término é recente E você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento bem triste E esse timbal só na minha mente Vai passar um dia mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter Escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma forma de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê O cara assim que ela me chamava E o apelido da linha usava de preciso de esquecer Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê O cara assim que ela me chamava E o apelido da linha usava de preciso de esquecer Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma forma de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de bebê, ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido valioso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de bebê, ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido valioso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê E o apelido valioso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de bebê, ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido valioso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de bebê, ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê, ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê, ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê, ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê, ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê, ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê, ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê, ainda não me chame de bebê E eu tô nem aí pra vida Se me agride, eu te vejo, me maltrata Eu sempre esqueço e me vejo Novamente preso em seus abraços Tem gente que vira lembrança Outros que viram passado Eu tô sempre me virando prata do seu lado Do seu lado Seria pior não ter nunca mais Se eu não vou me tirando a paz Mais cinco minutos depois Te trago a corredor, te vejo a força E mais uma vez você me perdoa Diz eu te amo com as voltas A gente passa por várias situações em só dias Primeiro beija e depois ligar Se ama e também faz intrigar Se me agride, eu te vejo, me maltrata Eu sempre esqueço e me vejo Novamente preso em seus abraços Tem gente que vira lembrança Outros que viram passado Eu tô sempre me agride, eu tô sempre E virando prata do seu lado Só quero estar no seu lado Seria pior não ter nunca mais Seria pior não ter nunca mais Se eu não vou me tirando a paz Mais cinco minutos depois Se trago a corredor, te trago a corredor, te vejo a força E mais uma vez você me perdoa Diz eu te amo com as voltas Seria pior não ter nunca mais o seu mal Mas cinco minutos depois Se trago a corredor, te vejo a força Diz eu te amo com a corredor, te vejo a força Diz eu te amo com a corredor, te vejo a força Fala comigo! É, você já sabe, me conhece muito bem Eu não preciso esconder para ninguém Por muito tempo o que eu sinto é Eu descobri seu verdadeiro Instagram E vi tua foto como aquele outro galã Brincou comigo e me deve a explicação Fala comigo, bebê, fala comigo Que eu, ele, por favor, fala comigo Fala comigo, bebê, fala comigo Paga de moça, mas já tá o proibido Fala comigo, fala comigo Que eu, ele, por favor, fala comigo Fala comigo, fala comigo Paga de moça, mas já tá o proibido Me agarras É, você já sabe, me conhece muito bem Eu não preciso esconder para ninguém Por muito tempo o que eu sinto é Eu descobri seu verdadeiro Instagram Fala comigo, bebê, fala comigo Que eu, ele, por favor, fala comigo Fala comigo, bebê, fala comigo Fala comigo Paga de moça, mas já tá o proibido Fala comigo Fala comigo Que eu, ele, por favor, fala comigo Fala comigo Fala comigo Paga de moça, mas já tá o proibido Paga de moça, mas já tá o proibido O embaixador chegou Caixa, mas já tá o proibido Fala comigo Fala comigo Paga de moça, mas já tá o proibido Fala comigo Não para de chover Eu preciso do sol pra lembrar seu calor E se eu te magoei Desculpe, estou aprendendo o que é amor Nas noites mais escuras, nos vales, nas ruas Tudo é solidão Não me deixe sozinho Falta de carinho Rima com nova paixão Eu quero seu amor Eu quero ser seu homem Se você quiser Se você quiser Se eu tiver seu amor Eu juro não preciso amar outra mulher Não deixe apagar A fogueira do meu coração Não para de chover Eu preciso do sol pra lembrar seu valor Oh, 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 oh Não me deixe sozinho, falta de carinho, irmã com nova paixão Eu quero seu amor, eu quero ser seu homem, se você quiser Se eu tiver seu amor, juro não preciso amar outra mulher Eu quero seu amor, eu quero ser seu homem, se você quiser Se eu tiver seu amor, juro não preciso amar outra mulher Não deixe apagar a fogueira do meu coração Não deixe apagar a fogueira do meu coração Não deixe apagar a fogueira do meu coração No, no, no... Ultimamente já não tenho mais casado em mim Foi só você que fez com que eu ficasse assim Não há nada que eu possa fazer A não ser me envolver Quando o amor invade é sempre natural Pra que dentro do peito fique fora do normal E agora só resta deixar acontecer Você me seduziu e me notizou Eu me apaixonei e a cabeça virou Eu sigo a minha vida numa visão sem ir Eu sigo te amando e todo mundo sabe Todo mundo sabe Todo mundo sabe Quando o amor invade é sempre natural Pra que dentro do peito fique fora do normal E agora só resta deixar acontecer Você me seduziu e me notizou Eu me apaixonei e a cabeça virou Eu sigo a minha vida numa visão sem ir Eu sigo a minha vida numa visão sem ir Eu sigo a minha vida numa visão sem ir E todo mundo sabe Todo mundo sabe Todo mundo sabe Todo mundo sabe Obrigado E aí, parceiro? Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Arrastar o chifre mas falto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entendi De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade do queiroz Tô beijando esse copo Abraçando a garrafa Tolidão é companheira Nesse risco a vaca Enquanto cê não anda Eu tô largado das traças Maldito sentimento que nunca se acaba E aí? A falta de você Bebida não anemiza Tô tentando apagar fogo Com gasolina Raione cedeu Meu orgulho caiu quando subiu a flor Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tornando Mandando te arrastar o chifre mas falto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entendi De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade do queiroz E aí? Itabaiana! Maldito sentimento que nunca se acaba Oh! Tô beijando esse bar Tá pra sandácia da copa Solidão é companheira Nesse risco a vaca Enquanto cê não volta Eu tô largado das traças Maldito sentimento que nunca se acaba E aí? Oh! A falta de você Bebida não anemiza Oh! 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 Tô tentando apagar fogo Com gasolina Oh! 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 A falta de você Bebida não anemiza Oh! Oh! Tô tentando apagar fogo Com gasolina Alô! Tô ligando pra saber Como você está Estava à toa E por isso resolvi ligar Pra contar que sonhei com você Alô! É tão bom ouvir de novo A sua voz Apesar da distância que há entre nós Tem uma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei Tô morrendo de saudade E você Alô! Tô tentando apagar que sonhei com você Nenhuma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei Que esse sonhei com você Tô tentando apagar que 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 sonhei com você Eu só queria te ver Tô tentando apagar que sonhei com você Tô tentando apagar que sonhei com você Eu não tô nem me reconhecendo Eu esqueci o caminho de casa E não uso minha cama faz tempo Eu tripliquei o tanto que eu tô bebendo Chorando em qualquer ombro Sem beijar nenhuma boca Ando fora pra te ver entrando Na minha vida uma hora ou outra Por no status que eu não queria Eu não sabia a volta que fazia Até que eu queria alguém Mas quem disse que eu mando Seu tô Status que eu não queria Eu não sabia a volta que fazia Até que eu queria alguém Mas quem disse que eu mando Seu tô solteiro e o coração tá namorando Oi, Rubinho Ô, Vada Boa Júlio Cedei Ai, onde você pensa? Eu não tô nem me reconhecendo Já esqueci o caminho de casa E não uso minha cama faz tempo Eu tripliquei o tanto que eu tô Demais Chorando em qualquer ombro Sem beijar nenhuma boca Tanto fora pra te ver entrando Na minha vida uma hora ou outra Tô no status que eu não queria Eu não sabia a volta que fazia Até que eu queria alguém Mas quem disse que eu mando Seu tô solteiro e o coração tá namorando Status que eu não queria Eu não sabia a volta que fazia Até que eu queria alguém Mas quem disse que eu mando Seu tô Raio, Tô no status que eu não queria A garrafa precisa do copo O copo precisa da mesa A mesa precisa de mim E eu preciso da cerveja Igual eu preciso dele Aonde? Na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás Mais ele pisa Então já que é assim Se por ele eu sofro Sem pausa Quem quiser me amar Também vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Foi como eu disse antes Tudo na vida é um ciclo E assim a gente vai rodando E vai todo mundo sofrendo E ouvindo Marília Mendonça Todo mundo junto Igual eu preciso dele Na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás Mais ele pisa Então já que é assim Se por ele eu sofro Sem pausa Quem quiser me amar Também vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Vem, vem, você de casa, vem! Quem eu quero não me quer Ninguém vai sofrer sozinho Ninguém vai sofrer sozinho Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Vai sofrer sozinho não Que a Marilhinha tá aqui com vocês Ninguém vai sofrer sozinho Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer É Júnior CD E aí? Abre o jogo Acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei Entreguei Meu coração logo se majugou Noite do meu lado Fico aqui imaginando Mas como pude sair Essa falta de Anã Itabaiana E parabéns pra você Obrigado por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor Puxa a mão Alô Júnior CD É Zé Neto e Cristiano Raiô e CD Tchau, Tchau, Tchau Anoizou com amor Pra que esconder esse falso amor Eu confiei Entreguei Meu coração Noite do meu lado Fico aqui Imaginando Mas como pude cair Nessa falta de Amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor Quero ver todo Meu senhor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Por demonstrar Esse amor falso Joga a mão pro alta Agora o mundo inteiro vai te ver Fica combinado Fica combinado Que o show vai acontecer Até amanhecer Quanta gente Que loucura Esse evento explodiu Quero ver quem me segura Caldas Caldry Show partiu Uma década Uma década História Tradição do meu país Tô querendo Sertanejo Eu quero o bis E vai virar Virou Dez anos de história Tô no cabas Caprichou A nós aqui De novo E vai virar Virou A felicidade Não tem hora Pra acabar A nós aqui De novo E vai virar Virou Dez anos de história Tô no cabas Caprichou A nós aqui De novo E vai virar Virou A felicidade Não tem hora Pra acabar A nós aqui De novo Eu vou pro cabas Caldry Show A nós aqui De novo Joga a mão pro alta Agora o mundo inteiro Vai te ver Fica combinado Que o show vai acontecer Até amanhecer É Caldas Caldo Todo clima Quanta gente Que loucura Esse evento explodiu Quero ver quem me segura Caldas Caldo Show partiu Uma década de história Tradição do meu país Tô querendo Certamente Eu quero O bis E vai virar Virou Dez anos de história Eu tô no cabas Caldo Show A nós aqui De novo E vai virar Virou A felicidade Não tem hora Pra acabar A nós aqui De novo E vai virar Virou Dez anos de história Eu tô no cabas Caldo Show A nós aqui De novo E vai virar Virou A felicidade Não tem hora Pra acabar A nós aqui De novo E vai virar Virou Eu vou pro Caldas Caldo Show A nós aqui De novo E vai virar Virou Dez anos de história Eu tô no cabas Caldo Show A nós aqui De novo E vai virar Virou A felicidade A felicidade Não tem hora Pra acabar A nós aqui De novo E vai virar Virou Dez anos de história Eu tô no cabas Caldo Show A nós aqui De novo E vai virar Boa Que me ama Só pra me prender Se passa a sentir Isso Amor do tanto Que cê sabe fazer Amor do tanto Que me dá pra ser Mas você vem voar Eu quero então Que marcas Cê fica Milo Milo E miludindo E eu fico No Barca Indo Cê fica Milo E eu fico No Fico No Barca Indo Vai Tenta Se você Sentir Isso Amor do tanto Que cê sabe fazer Mas você vem e vai Eu quero então Mas Cê fica Milo Milo E miludindo E eu fico No Fico Cê fica Milo E miludindo E eu fico E miludindo E eu fico E milo E milo E milo E miludindo E eu fico No E barca Indo Amor Amor Eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor Eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia de que nada vai Para pra ver o quanto a gente E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto no preto Debaixo do seu Então vai Não vai saber o que beber Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa pele Não vai saber o que fazer Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa pele Se ele quer me dar Coisa linda demais Como um rio no céu assim Amor Eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Eu não suporto a ideia de que nada vai Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto no preto Debaixo do seu emredor Não vai saber o que fazer Quando a fé é de bater E o silêncio traz em minha voz Não vai saber o que fazer Quando a fé é de bater E o silêncio traz em minha voz Não vai saber o que fazer Não vai saber o que fazer Não vai saber o que fazer E vai ver quando a fé é de bater Quando a fé é de bater E o silêncio traz em minha voz Não vai saber o que fazer Quando a fé é de bater Vai ver que a sua sede é demais Sucesso meus amigos Léo e Rafael Maiana e Langerim Bora Rodrigo De ponta a ponta O Brasil tem boiadeiro Movimentando a parada Não é à toa que o PIB Começa a comer de pecuária Eu não tenho carro importado Mas a Hilux é doando Da suja de barro Cálculo o valor que tá o gado Quantas Ferraris tem aqui nesse pasto Os meninos da pecuária Não para Cê é daqui a que nós tem dinheiro Mas usa chapéu de pá Não para Cê é daqui a que nós tem dinheiro Os meninos da pecuária Não para Cê é daqui a que nós tem dinheiro Mas usa chapéu de pá Não para Cê é daqui a que nós tem dinheiro Os meninos da pecuária Para então Moça Flodins Joe Rios Passou o Vinícius Médio Esporte Bonito Estaca Hoje o modelo Eu não tenho carro importado Mas a Hilux é doando Da suja de barro Cálculo o valor que tá o gado Quantas Ferraris tem aqui nesse pasto Os meninos da pecuária Não para Cê é daqui a que nós tem dinheiro Mas usa chapéu de pá Não para Cê é daqui a que nós tem dinheiro Os meninos da pecuária Não para Cê é daqui a que nós tem dinheiro Mas usa chapéu de pá Não para Cê é daqui a que nós tem dinheiro Os meninos da pecuária Alô Alô Tiaguinho Pires Acho que é Pinagrado O moleque é bom Alô meu DJ pro Doutonto Respeita o Doutor Se alguém passa por ela Fica em silêncio Não aponte o dedo Não julgue tão cedo Ela tem motivos pra estar desse jeito Isso é preconceito Viveu tanto o desprezo Que até Deus ouvida E chora lá de cima Era só uma menina Que dedicou a vida Amores de quinta Amores de quinta É claro que ela já sonhou Em se casar um dia Não exalar os planos Cê vergonha pra família Cada um que passou Levou um pouco da sua vida E o resto que sobrou Ela vende na esquina Pra ter o corpo quente Eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza Salto 15 minis saio de você me vê em troca de calçada Só que amar dói muito mais do que um nojo na sua cara Pra ter o corpo quente Eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza Salto 15 minis saio de você me vê em troca de calçada Mas se promete o texto da história Me abraçava e não me apedrejava A favorita É claro que ela já sonhou Em se casar um dia Não exalar os planos Cê vergonha pra família Cada um que passou Levou um pouco da sua vida E o resto que sobrou Ela vende na esquina Pra ter o corpo quente Eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza Maquiagem a prova d'água De você me vê em troca de calçada Só que amar dói muito mais do que um nojo na sua cara Pra ter o corpo quente Eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza Salto 15 minis saio de você me vê em troca de calçada Mas se soubesse um terço da história Me abraçava e não me apedrejava Hoje você me vê assim e troca de calçada Mas se soubesse um terço da história Me abraçava e não me apedrejava Deixei de te amar No momento em que eu devia acreditar Mas em nós dois Te deixei pra depois Eu devia somar Você sempre tão presente Eu com os olhos vendados E você do meu lado Meu coração comete erros Te dá valor a quem não merece Quem merece só dá desprezo É coração, você não tem jeito Mas brincar de sentimento ali Eu não te dou direito Seu erro foi me amar demais Eu te amar de menos Mas eu culpo você na verdade Ninguém manda nos sentimentos Eu amei de menos Você amou demais Eu não vou te enganar Eu já tentei mudar Mas pra mim não tem jeito Foi me amar demais Eu te amar de menos Mas eu culpo você na verdade Ninguém manda nos sentimentos Eu amei de menos Você amou demais Eu não vou te enganar Eu já tentei mudar Mas pra mim não tem jeito Meu coração tá condenado A ficar só Se eu te iludir vai ser pior Meu coração tá condenado A ficar só Se eu te iludir vai ser pior Eu deixei de te amar No momento em que eu devia acreditar Mas em nós dois Te deixei pra depois Eu devia somar Você sempre tão presente Eu com os olhos vendados E você do meu lado Meu coração comete erros Me dá valor a quem não merece Quem merece só dá desprezo É coração Você não tem jeito Mas brincar que sentimento alheio Eu não te dou direito Seu erro foi me amar demais Eu te amar de menos Mas eu culpo você na verdade Ninguém manda nos sentimentos Eu amei de menos Você amou demais Eu não vou te enganar Eu já tentei mudar Mas pra mim não tem jeito Foi me amar demais Eu te amar de menos Mas eu culpo você na verdade Ninguém manda nos sentimentos Eu amei de menos Você amou demais Eu não vou te enganar Eu já tentei mudar Mas pra mim não tem jeito Meu coração tá condenado Meu coração tá condenado A ficar só Se eu te iludir vai ser pior Meu coração tá condenado A ficar só Se eu te iludir vai ser pior Tô te cercando Tô te ganhando Você não tá nem percebendo Não se preocupe Eu não tenho pressa Nessa vida tudo tem A hora certa E a sua tá chegando Pode dar tchau pra sua vida De solteira Vai avisando as amigas Parceira Que logo, logo vai deixar De cozinha Você vai ser só minha Vou te deixar sem opção Enquanto se der conta Já é meu seu coração Seu endereço vai ser lá em casa E as suas contas Vão cair no meu cartão Vou te deixar sem opção Enquanto se der conta Já é meu seu coração Seu endereço vai ser lá em casa 165, rua São Sebastião Tô te cercando Tô te ganhando Você não tá nem percebendo Não se preocupe Eu não tenho pressa Nessa vida tudo tem A hora certa E a sua tá chegando Pode dar tchau pra sua vida De solteira Vai avisando as amigas Parceira Que logo, logo vai deixar De cozinha Você vai ser só minha Vou te deixar sem opção Enquanto se der conta Já é meu seu coração Seu endereço vai ser lá em casa E as suas contas Vão cair no meu cartão Vou te deixar sem opção Enquanto se der conta Já é meu seu coração Seu endereço vai ser lá em casa 165, rua São Sebastião Vou te deixar sem opção Enquanto se der conta Já é meu seu coração Seu endereço vai ser lá em casa E as suas contas Vão cair no meu cartão Vou te deixar sem opção Enquanto se der conta Já é meu seu coração Seu endereço vai ser lá em casa 165, rua São Sebastião Isso não é uma disputa Eu não quero te provocar Descobri faz um ano e tô te procurando pra dizer Hoje a farsa vai acabar Hoje não tem hora de ir embora Hoje ele vai ficar No momento deve estar feliz e achando que ganhou Não perdi nada, acabei de me livrar Com certeza ele vai atrás Com certeza ele vai atrás Mas com outra intenção Tá sem casa, sem rumo e você é a única opção E agora será que aguenta a barra sozinha? Se sabia de tudo, se vira culpa não é minha O seu prêmio O seu prêmio que não vale nada Estou te entregando Pus as malas lá fora e ele ainda saiu chorando Essa competição por amor só serviu pra me machucar Tá na sua mão, você agora vai tentar O que? De um traidor Me faça esse favor E ei, infiel Eu quero ver você morar no motel Estou te expulsando do meu coração Assumo as consequências dessa traição E ei, 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 infiel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser ela que vai enganar Você não vai mudar O seu prêmio que não vale nada Estou te entregando Pus as malas lá fora e ele ainda saiu chorando Essa competição por amor só serviu pra me machucar Tá na sua mão, você agora vai cuidar De um traidor E faça esse favor E ei, 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 infiel Eu quero ver você morar no motel Estou te expulsando do meu coração Assumo as consequências dessa traição E ei, 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 infiel Agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser ela quem vai enganar Você não vai mudar E ei, infiel Agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser ela quem vai enganar E ei, 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 ei solidão e o que fazer com a falta que você deixou e o que fazer com o resto desse louco amor e dentro do meu quarto vejo a lua da janela parece meio triste e apagada olhando pra mim ela também vai sentir falta de nós dois ela já sente falta de nós dois e nessa hora o palhaço sai de cena e cada um fica com o seu problema e você tenta descobrir então se ainda me ama ou não, se ainda me ama ou não, e nessa hora o palhaço sai de cena e cada um fica com o seu problema e você tenta descobrir então se ainda me ama ou não, se é verdade ou não me fez um machucado lágrimas caídas pelo chão prazer foi mais um enganado e o meu nome é solidão e o que fazer com a falta que você deixou e o que fazer com o verso desse louco amor e dentro do meu quarto vejo a lua da janela parece meio triste e apagada olhando pra mim ela também ela também vai sentir falta de nós dois ela já sente falta de nós nós e nessa hora o palhaço sai de cena e cada um fica com o seu problema e você tenta descobrir então se ainda me ama ou não, se ainda me ama ou não, e nessa hora o palhaço sai de cena e cada um fica com o seu problema e você tenta descobrir então se ainda me ama ou não, se é verdade ou não e nessa hora o palhaço sai de cena e cada um fica com o seu problema e você tenta descobrir então se ainda me ama ou não, se ainda me ama ou não e nessa hora o palhaço sai de cena de cada um fica com o seu problema Se você tenta descobrir então, cê ainda me ama ou não, cê ainda me ama ou não Me ama ou não, se é verdade ou não Não vai durar não, é isso que eu acho olhando daqui, não vai durar não, cê é muita areia pra esse caminhãozinho Ele não faz questão de pegar na sua mão, eu nunca vi ele te dar beijão na frente de ninguém Tem algo errado nessa relação e você sabe quem Não deu carinho, troca, não arrepia, troca Diz eu te amo e não escuta nada, vem, troca, troca Troca o cara, troca o beijo, troca de vida e vem pra minha Troca o cara, troca o beijo, troca de vida e vem pra minha Vai, troca, troca, vai, troca, troca Não vai durar não, é isso que eu acho olhando daqui, não vai durar não, cê é muita areia pra esse caminhãozinho Ele não faz questão de pegar na sua mão, eu nunca vi ele te dar beijão na frente de ninguém Tem algo errado nessa relação e você sabe quem Não deu carinho, troca, não arrepia, troca Diz eu te amo e não escuta nada e troca, troca Troca o cara, troca o beijo, troca de vida e vem pra minha Troca o cara, troca o cara, troca o beijo, troca de vida e vem pra minha Vai, troca, troca, vai, troca Troca, troca e vem pra minha vida Saí, agora Vem passar por ela, fique em silêncio Não aponte o dedo, não julgue tão cedo Ela tem motivos pra estar desse jeito Isso é preconceito Viveu tanto desprezo Que até Deus duvida E chora lá de cima Era só uma menina Que dedicou a vida a amores de quinta É claro que ela já sonhou em se casar um dia Não estava nos planos Que a amada é muito mais do que um nojo na sua cara Pra ter um corpo quente Eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza Salto 15 e me disser Hoje você me vê assim Em troca de calçada Mas se soubesse o texto dessa história Ela me abraçava e não me apedrechava É claro que ela já sonhou em se casar um dia Não estava nos planos Você vergonha pra família Cada um que passou levou um pouco da sua vida E o resto que sobrou E o resto que sobrou Ela vende na esquina Pra ter um corpo quente Eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza A maquiagem A prova dá Hoje você me vê assim Em troca de calçada Só que a amada é muito mais do que um nojo Só que a amada é muito mais do que um nojo na sua cara Pra ter um corpo quente Eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza Salto 15 e me disser Hoje você me vê assim Em troca de calçada Mas se soubesse o texto da história Me abraçava e não me apedrechava Hoje você me vê assim Em troca de calçada Mas se soubesse o texto da história Me abraçava e não me apedrechava Atendidor das minhas Natanzinho E eu não tô te segurando Que aí vai Você me ama e eu te amo Mas se quiser sair Da minha vida sai Sorrinha Olha a sua liberdade Sorrinha Enquanto ainda consegue sorrir Porque Quando perceber que seus defeitos Só comigo era perfeito Se não tem jeito Você vai chorar por mim Quando beijar outra boba E não quiser tirar a roupa Não dá outra Você vai chorar por mim Vai piorar Se me ver por aí A vida é louca Quando perceber que seu defeito Só comigo era perfeito Não tem jeito Você vai chorar por mim Alô, playbacks Meu site de apostas esportivas Sorrinha Olha a sua liberdade aí Sorrinha Sorrinha Enquanto ainda consegue sorrir Porque Quando perceber que seus defeitos Só comigo era perfeito Não tem jeito Você vai chorar por mim Quando beijar outra boba E não quiser tirar a roupa Não dá outra Você vai chorar por mim E vai piorar Se me ver por aí Se me ver por aí A vida é louca Quando perceber que seus defeitos Só comigo era perfeito Não tem jeito Você vai chorar por mim E lá vem ela Toda cremosa Se derretendo toda Toda deliciosa O salto é quinze O orgulho no doze Em casa tem juízo Mas pra cá ela não trouxe Cheguei chegando Já chamando pelo nome Cheguei na latinha dela Mas não sou bobo de contar O meu segredo Olha o que eu falei pra ela E coca coloquei Onde seu nome Na lata de margarina Oh, delícia Oh, que coca coloquei Onde seu nome Na lata de margarina Oh, delícia Oh, que coca coloquei Onde seu nome Na lata de margarina Oh, delícia Oh, que coca coloquei Onde seu nome Na lata de margarina Oh, delícia Oh, delícia E lá vem ela, toda cremosa Se derretendo toda, toda deliciosa O salto é quinze, orgulho no doze Em casa tem juízo, mas pra cá ela não trouxe Cheguei chegando, já chamando pelo nome Que eu vi na latinha dela Mas eu sou bobo de contar o meu segredo Olha o que eu falei pra ela Que Coca-Cola o que? Eu vi seu nome na lata de margarina Oh, delícia Que Coca-Cola o que? Eu vi seu nome na lata de margarina Oh, delícia Coca-Cola o que? Eu vi seu nome na lata de margarina Oh, delícia Coca-Cola o que? Eu vi seu nome na lata de margarina Oh, delícia Que Coca-Cola o que eu vi, seu nome na lata Coca-Cola o que eu vi, seu nome na lata de margarina Que Coca-Cola o que eu vi, seu nome na lata de margarina Oh, delícia, oh Qual que é a foto que eu vi seu nome na lata de margarina Oh, delícia, oh, delícia Oh, delícia Oh, delícia Oh, delícia Sucesso, meus amigos, Zé Neto e Cristiano Sentimento é aqui, viu? Vambora! A culpa é da saudade Que causa esse sufoco Tá saindo pelos poros E me desmanchando aos poucos Dói ver ela me esquecendo Então não venha criticar A vida que eu tô vivendo Me diz aí Se você me segue beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? Me diz aí Se você me segue beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? Não vem falar que é fraqueza minha A culpa é da saudade que causa esse sufoco Tá saindo pelos poros Tá saindo pelos poros E me desmanchando aos poucos Dói ver ela me esquecendo Então não venha criticar a vida que eu tô vivendo Então não venha criticar a vida que eu tô vivendo E diz aí Se você me segue beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia? Não vem falar que é fraqueza minha Para o meu doutor Glauber Carvalho Galera do Bar do Cuscuz de Campina Grata Com saudade Fernando de Noronha Não tem mais o mesmo brilho sem você aqui Nas noites de Goiânia Fico até sem graça com você Longe de mim O Amazonas fica preto e branco Até o Rio de Janeiro perde o seu calor Fica triste até o carnaval de Salvador Sem você Sem você Na 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 Você rouba a beleza De qualquer lugar Você volta ou eu vou aí te buscar Já tentei fingir tudo, sem você não dá Você volta ou eu vou aí te buscar Fernando de Noronha não tem mais o mesmo brilho sem você aqui As noites de Goiânia ficam até sem graça com você longe de mim O Amazonas fica preto e branco Até o Rio de Janeiro perde o seu calor Fica triste até o Carnaval de Salvador Sem você Sem você Você rouba a beleza de qualquer lugar Você volta ou eu vou aí te buscar Já tentei fingir tudo, sem você não dá Você volta ou eu vou aí te buscar Você rouba a beleza de qualquer lugar Você volta ou eu vou aí te buscar Eu tentei fingir tudo, sem você não dá Você volta ou eu vou aí te buscar Você podia ter caprichado menos no beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tava onde tá O que eu dei pra você? Tudo Tudo que eu tinha pra dar e do que que adiantou? Nada Você só queria brincar Se eu não conseguir dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zerar Não faltou esquema É culpa da morena Do beijo da morena Me diz o que que eu posso fazer se ela rouba a cena Se até deitado no colo da loira eu lembro da morena Parei no segundo exato que os seus lábios falsos tocaram nos meus E sempre que alguém me perguntava Dizia sinto nada, o amor evaporou, morreu Mesmo sabendo que as minhas chances são praticamente nuas O meu coração ainda te procura Lá vou eu deitar na minha cama Me virar pro outro lado Esquecer, não esqueci Eu não consegui dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zerar Não faltou esquema É culpa da morena Do beijo da morena O que eu dei pra você Tudo, tudo, tudo que eu tinha pra dar E do que que adiantou Nada, você só queria brincar Se eu não consegui dormir No colo da loira eu lembro da morena Me diz o que que eu posso fazer se ela rouba a cena Se até deitado no colo da loira eu lembro da morena E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto